Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. Setores como radioterapia, serviços aeroportuários e radiologia veterinária. Estes são apenas alguns dos campos de trabalho que o tecnólogo em radiologia pode atuar. A Universidade de Tiradentes é a única em Sergipe a oferecer esta formação. Conheça mais sobre a área no especial curso de hoje. Com mais de 100 alunos, o curso tecnológico em radiologia é uma das grandes novidades do mercado sergipano. No estado, havia apenas a opção do curso técnico. Agora, quem quiser ter um diferencial no currículo, pode se qualificar na Universidade de Tiradentes. O tecnólogo em radiologia tem um diferencial do técnico em radiologia. O técnico em radiologia é um profissional a nível médio. Hoje, ele sai da escola técnica com a condição de radiodiagnóstico. O que seria radiodiagnóstico? Ele pode atuar na área de saúde, voltado mais para a área do raio-x e da mama. Já o profissional a nível superior, o tecnólogo, ele pode sair e atuar em qualquer uma das 16 áreas de atuação prevista pelo Conselho Nacional de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia. O campo para o profissional de radiologia é vasto. Ele pode atuar em setores como radiodiagnóstico, radioterapia e medicina nuclear, por exemplo. O perfil do egresso é de um aluno capaz de trabalhar na área médica, na área industrial, na área odontológica e na área de alimentos, na área de salvaguardas, que são áreas onde o tecnólogo em radiologia atua. Nós temos também hoje, que é uma área em expansão em Sergipe, a radiologia de alimentos, onde os frutos têm que ser irradiados por radiação antes da polpa ser feita, porque a União Europeia e os Estados Unidos só recebem o suco concentrado brasileiro se o fruto for irradiado antes, para evitar a proliferação de bactérias. Eu prefiro atuar na área de radiologia industrial, porque eu prefiro trabalhar com peças, seres inanimados, trabalhar no porto, na Petrobras, fazendo um raio-x de um tubo para verificar se a solda está correta, da ponta de uma broca para verificar se tem trinca, do casco de um navio para verificar se o casco está íntegro, da asa de um avião para verificar se tem micro-fissuras que podem levar esse avião a romper a asa em voo e ele cair. Então, eu prefiro nessa área industrial, aí ele volta para a área industrial. Apesar de Sergipe oferecer inúmeras vagas de trabalho, atualmente apenas profissionais vindos de outros lugares do Brasil ocupam estes postos. Para suprir a demanda, a UNIT lançou o curso, que é dividido em seis semestres e que possui corpo docente qualificado, composto por doutores e especialistas na área, além de uma grande estrutura física. Nós temos laboratórios voltados para a área médica, para a área de saúde, nós temos laboratórios para a área de radiologia, nós temos laboratório de radiologia, nós temos laboratório de dosimetria, nós temos a UNIT-MED, que é uma opção do curso de poder estar tendo os alunos trabalhando de forma prática nas suas áreas de atuação na parte médica. Além da nossa unidade de saúde, nós também possuímos convênio com outras unidades de saúde, que irão também disponibilizar seus métodos de diagnóstico para o nosso aluno fazer toda a parte prática. E é na UNIT-MED onde os futuros tecnólogos em radiologia podem desenvolver a prática do curso. Para mim é muito importante a prática, porque me dá mais segurança, para que quando eu for exercer a minha função, eu tenha uma segurança melhor com o paciente. Até mesmo quem já atua na área escolheu o curso tecnológico em radiologia para se desenvolver e crescer ainda mais no mercado. É um mercado que me atrai muito, certo? Já trabalho na área há cinco anos, e como um profissional que quer se manter no mercado e com um nível de qualidade à altura que o mercado exige e merece, nada mais justo do que a gente se qualificar para isso, para estar no mercado e dar conta do recado do jeito que tem que ser. Apesar da grande responsabilidade, os professores do curso de radiologia comemoram a oportunidade de poder passar um pouco dos seus conhecimentos para os novos tecnólogos. Bem gratificante, né? Porque a gente, na verdade, recebe uma responsabilidade maior, porque a gente está acolhendo alunos de um curso novo, do primeiro período, que chegam com toda a expectativa sobre o curso. E é bem gratificante. Então, assim, eu gosto muito, acho que é muito importante a gente ter um bom colhimento com esses alunos e poder passar um pouquinho sobre o curso, o que é o curso, o que é a disciplina específica, como essa disciplina vai ajudar no desenvolvimento da construção da carreira deles. O NIT Notícias termina agora. Uma boa tarde para você e até amanhã.